Internautas, estádio Orlando Scarpelli, olha só que maravilha, o gramado para Figueirense Flamengo, 21 horas, tempo muito estável nesta quarta-feira, chove, para, chuva fina, muita nebulosidade, esperamos que o estádio tenha realmente a sua lotação, 19 mil torcedores. Ainda há muitos ingressos à disposição, tanto para os alvinegros, que não são sócios, bem como para os torcedores do rubro negro carioca. No entorno do Scarpelli, pessoal de TV, que chega antes para montar o equipamento, já temos aí os ambulantes, também trabalhando, daqui a pouco chega a polícia militar, é o efetivo em torno de 120 policiais para Figueirense Flamengo, a chegada também dos torcedores do Flamengo, já tem ambulantes vendendo produtos, que não são os oficiais, são os produtos piratas, bandeira, gorro, camisa, do clube de regatas do Flamengo. E essa é a movimentação de momento aqui no entorno do estádio Orlando Scarpelli. O torcedor está preocupado, o Figueirense dentro de casa precisa acabar com essa série ruim nos últimos jogos. São cinco jogos sem vitória, dá quatro derrotas e um empate, mas estava nove sem vencer. Aí ganhou do Goiás fora, no Serra Dourada e acabou com isso. Mas no Orlando Scarpelli tem que ser Figueirense e aí rumo à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nossa cobertura começa daqui por diante, o que vocês estão acostumados e sempre o que tiver de novidades. Valeu, Figueiro e Flamengo. Hoje, nove da noite, aqui no Scarpellão. Tchau, tchau. Tchau.